A história de hoje é Na Escola, de Renato César. Um dia me perguntaram por que a escola é importante. Tudo o que se faz na escola daria uma lista bem gigante. Na escola, eu faço amigos, participo de jogos e aprendo brincando. Como um lanche gostoso. Eu faço arte. Desenvolvo a minha imaginação. Ouço e leio histórias. Entendo o meu lugar no mundo. Compreendo que tudo tem sua hora e lugar. Desenvolvo a minha escrita e a leitura para entender o mundo. Eu brinco. Aprendo matemática. Me sinto um cientista. Eu pratico esportes. E o mais importante de tudo. Na escola, nos sentimos queridos. Porque há pessoas que nos entendem e estão lá por nós. Mesmo já sabendo muita coisa. Como uma ave que já sabe voar. E a escola é como voar de avião. Pois muito mais alto posso chegar. Se ainda assim alguém perguntar por que a escola é importante. Lembrarei que ninguém sabe tudo. A vida é um aprendizado constante. 15 de março, dia da escola. Piririmpimpim, mais uma história que chegou ao fim. E aí E aí Obrigado.